Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Os golpistas houvem agora entoados pelos deputados e o resultado é divulgado eu vou mostrar pra você o resultado de 37 votantes que teve aqui 23 disseram sim 14 não o relatório foi aprovado mas um golpe os golpistas comemoram aqui o resultado você pode ver os deputados que votaram a favor o deputado Arthur Maia aqui comemorando o resultado preste bem afeição nele que felicidade por estar atacando os direitos do povo aqui agora junto com outros deputados aqui na Câmara que fazem parte da base corpista de Temer que comemoram aqui, se abraçam por ter tirado o direito do trabalhador é uma vergonha aqui é uma vergonha que está acontecendo aqui na Câmara dos deputados agora eles comemoram a retirada dos direitos dos trabalhadores é isso aqui que está agora a sua hora vai chegar pode esperar a sua hora vai chegar pode esperar a sua hora vai chegar pode esperar a sua hora vai chegar é isso que se conta agora no plenário chamando eles de otários os que votaram a reforma da Previdência a favor por atender de traidores do povo brasileiro que estão agora comemorando o golpe que deram no direito da aposentadoria mas reafirmo essa batalha ainda não acabou aqui é a comissão ainda vai para o plenário e no plenário precisam de 308 votos golpistas aqueles que comemoram agora certamente serão dissabores quando andar em suas cidades quando consultar o povo porque o povo não concorda com esse golpe aqui da reforma da Previdência é uma vergonha hoje é um dia de luto do Congresso Nacional esse Congresso conservador que vota contra os interesses do povo acompanha aí o que está acontecendo da votação aqui ao meu lado está já para o Margaron com o presidente da comissão mas um golpista aliado de Eduardo Cunha desde os bons tempos e é isso que nós estamos aqui denunciando traíram o povo brasileiro traíram as mulheres traíram os aposentados traíram os trabalhadores eles não têm dois testes aqui esse caso é muito importante o resultado aqui não dá dois testes a eles dá 23 a 14 eles não têm dois testes que eles precisariam na votação da Câmara aqui é uma vergonha eles estão comemorando aqui com um sorriso amarelo esse golpe que deram no povo brasileiro estamos aqui resistindo e vamos continuar resistindo porque nós não aceitamos que essa medida que essa matéria sem respaldo popular sem nenhum tipo de discussão profunda com a sociedade seja aprovada de forma assondada como foi aprovada na noite de hoje os golpistas estão aqui eu vou botar mais deles mais uma vez para vocês poderem acompanhar está aí o maior deles o deputado Artur Maia que foi o relator dessa matéria vocês aí da Bahia podem saber muito bem quando ele tem votação para poder dizer a todos os eleitores da cidade não vote em quem retirou seus direitos vamos aqui acompanhando está sendo aprovado agora o resultado agora 23 a 14 eles não têm uns dois testes que eles precisam da votação lá na Câmara então é uma situação ainda que está em aberto para ser disputada no plenário vamos manter a mobilização a resistência a agenda de reformas do governo tem que ser contestada tem que ser derrotada nas ruas e nós vamos continuar aqui informando a vocês do que está acontecendo daqui a pouco eu retorno com outras notícias